Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de um milhão de veículos circulam no estado do Pará. 30% da população mundial sofre de ansiedade. Os acidentes nos rios da Amazônia. Os números da microcefalia no estado do Pará. Como participar de uma entrevista para emprego. Conheça o trabalho do Hospital Veterinário da Universidade Rural da Amazônia. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre concurso público. Hoje é terça-feira, 29 de março. E o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do aumento na frota de veículos na capital paraense. Nos últimos anos, a frota de veículos registrados no estado do Pará cresceu. E de acordo com dados do Detran Pará, o ano de 2016 vai fechar com quase 2 milhões de veículos. Porém, a realidade econômica fez a venda sofrer retração. Ruas congestionadas, sem uma batida aparente ou chuva vista, pode ser considerado um sinal de grande população de veículos. De acordo com o Detran Pará, o estado tem 1.741.330 veículos registrados. Desses, 645.952 só na região metropolitana de Belém. Nós temos observado, comparando com os outros anos, o crescimento está menor em termos de carros novos. Nós identificamos que nos últimos tempos, principalmente em virtude do mercado, a economia deu uma retraída e as pessoas estão realmente retardando a troca dos seus veículos. O Pará, em média, tem um carro relativamente novo. Na faixa de 3 a 5 anos, ele mantém este veículo. Nós estamos notando, principalmente nesse início do ano, uma certa cautela para a troca do veículo. Mesmo apresentando uma retração, ainda há grande comercialização de veículos, porém não tão expressiva como foi no ano de 2012. Acho que com o fortalecimento da economia, na época, houve um incremento. As pessoas investiram muito em veículos automotores, o que gerou uma demanda muito grande. Mais de 200 mil veículos novos entraram na frota do Pará naquela época. Ou seja, a economia, no âmbito nacional, é ela que dá o diferencial para que as pessoas possam investir em veículos. O excesso de veículos pode gerar um caos no trânsito. Proporcionalmente, com o crescimento da frota, nos causa preocupação em virtude da quantidade de vias que nós temos no estado do Pará. Elas não crescem de maneira proporcional à quantidade de veículos. Isso vai gerar, digamos, um trânsito mais lento, gerando aquele fator de estresse, entre outras situações. E também a questão do acidente, que também está proporcionalmente, já que temos mais veículos na rua, o cuidado e as vias não estão adequadas para receber toda essa demanda. Então, não nos preocupa. Então, realmente, os órgãos de trânsito devem estudar maneiras com criação de novas vias, acessos, binários, enfim. Estacionamentos também, porque esses veículos precisam estar estacionados em algum local. Então, esse crescimento pode gerar um colapso no trânsito, se não tiver realmente um bom trabalho. De infraestrutura, de trânsito, investimento no transporte público, para que se não, vamos ter um trânsito muito lento. Então, é uma estimativa que se seguir nos últimos anos, 2016, e fechado de maneira proporcional nos últimos anos, a frota do Pará vai passar de 1 milhão e 800. Estamos aguardando, vamos ver se a economia vai impulsionar a venda no segundo semestre. De acordo com dados do Detran Pará, atualmente existem 25 carros para cada 100 belenenses, número que pode crescer a longo prazo, gerando caos no trânsito. Por isso, é importante fazer medidas paliativas para solucionar esse problema. Seriam medidas paliativas, mas elas têm que ser trabalhadas de imediato, porque a longo prazo nós vamos ter, segundo estudos do Detran, uma frota quase de 2 milhões de veículos e uma velocidade média de 40 km por hora, principalmente no centro urbano, onde nós temos a maior frota, está concentrada aqui na região metropolitana. Poderá realmente gerar um caos, se nós realmente não pensarmos a médio e longo prazo em alternativas para dar mais fluidez no trânsito. Caos que os motoristas já observam. O que a senhora acha do trânsito aqui em Belém? Tem muito carro, é complicado? O que a senhora acha? Muito complicado, com certeza. Agora, tem gente que reclama dessas araras que eles colocaram aqui, mas para esses cruzamentos precisa realmente, porque senão o povozinho fecha o cruzamento e fica difícil. Em relação aos carros, a senhora vê que tem aumentado? Com certeza. E a tendência é aumentar mais, né? Por isso que o poder público deve buscar alternativas, como um investimento, sem dúvida, no transporte público. Não só a questão do ônibus urbano, mas outras metodologias, transporte fluvial, incentivar o uso da bicicleta, carona coletiva, que alguns estados vêm fazendo. Ou seja, os estudiosos têm que pensar uma sistemática para, digamos, dar uma fluidez maior no trânsito. Ou seja, com criação de vias, digamos, com menos semáforos e mais enfoque na circulação. Reivindicando água encanada e melhorias no fornecimento de energia elétrica, os moradores da comunidade Sapolândia, localizada no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco, no estado do Acre, fecharam o quilômetro 139 da BR-364, na tarde desta segunda-feira. A via foi liberada após negociação com a Prefeitura de Rio Branco. Os manifestantes queimaram colchões e um sofá na pista, impedindo o trânsito no local. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas. A Polícia Rodoviária Federal, no Acre, também esteve no local, conversando com os moradores e a rodovia foi liberada por volta das 17h30. Os órgãos públicos anunciaram esta semana diversos concursos públicos para preenchimento de vagas nas esferas municipal e estadual. Na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre os concursos públicos e a preparação para a realização desses certames. Hoje, muita gente busca mudar de vida através do concurso público. Mas será que é válido? Para algumas pessoas, nem tanto, né, Pedro? Porque tem muita gente que nem sabe por que está fazendo concurso. É interessante isso, né? Fica uma moda de concurso público, porque tem uma estabilidade, é uma carreira interessante, né? Tem várias carreiras dentro do serviço público, tem muita coisa interessante para se fazer. Só que é uma questão de perfil, né? Não é porque a engenharia está dando dinheiro que eu vou virar engenheiro. Tem que ter perfil, tem que gostar daquilo, tem que ter alguma afinidade com o cálculo. A mesma coisa é o serviço público. Então, tem uma grande quantidade de concursos públicos, mas tem gente que faz o concurso sem nem entender, sem nem se aprofundar. Por exemplo, que órgão é aquele? Vê se tem um plano de carreiras e remuneração. Vê qual é a atividade. Então, é interessante a quantidade de pessoas que fazem o concurso, passam no concurso, quando vão tomar posse, perguntam qual é o trabalho e são informados. Daí que eles tomam ciência do que eles vão fazer. Aí eles dizem, ah, mas eu não gosto disso daí, e não tomam posse. É impressionante a quantidade. Outros tomam posse, entram em exercício, seis meses depois, um ano depois, saem, porque dizem, ah, não gosto de fazer isso daí. Mas então, por que é que fez o concurso? Então, concurso público é interessante, pode ser uma carreira boa, mas é perfil também. Você não decide uma profissão simplesmente porque dá mais ou menos dinheiro. As pessoas que fazem isso, geralmente, não dão certo. Então, você tem que, de fato, gostar. E saber que o serviço público tem algumas características diferentes da iniciativa privada. A gente acha que é o paraíso, que você chega lá, trabalha pouco, ganha muito. Não é assim. Existem, sim, situações que, inclusive, a gente vê denunciado por aí pela imprensa, mas isso é uma minoria. A gente tem um... Você tem que saber que no serviço público, dependendo do cargo ou função, você não pode exercer uma outra atividade. Algumas permitem. Eu sou servidor público e sou professor e tenho outras atividades, mas algumas carreiras não permitem. Então, você já tem que saber isso daí, em primeiro lugar. Segundo, tem que saber se a idade que você está entrando permite que você faça toda a sua carreira e consiga aumentar o seu vencimento no final do mês. Porque, às vezes, você entra e não dá tempo de você, vamos dizer assim, engordar o contra-cheque com os cursos, com as atividades, com as avaliações. Então, são uma série de características que, muitas vezes, os concurseiros não param para pensar. Agora, tem a estabilidade, que não é uma garantia de que você não vai ser afastado. As pessoas acham que, uma vez no serviço público, você não sai nunca mais. As demissões... A demissão no serviço público é o afastamento definitivo do servidor como punição após um processo administrativo disciplinar. Por exemplo, o governo federal, todo ano, alguns milhares de servidores são demitidos após processo, investigação. Isso tem no Brasil todo. E, uma vez demitido, quer dizer, afastado como punição, você não pode entrar em nenhum outro concurso público. Então, as pessoas pensam, ah, eu vou entrar no serviço público, estou garantido para sempre e não vou fazer quase nada. Não é verdade. O trabalho, inclusive, geralmente, quem é concursado trabalha muito. Porque nós temos duas características no serviço público. Tem o efetivo, que é quem estudou, fez um concurso, passou, foi aprovado. E tem o que a gente chama de são os comissionados, que é uma coisa boa para o serviço público. São as pessoas apenas nomeadas, são cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o dirigente do órgão escolhe algumas pessoas e nomeia. As pessoas de confiança, isso é bom, que oxigena a máquina. É interessante. Porém, a gente vê também que esses cargos, lamentavelmente, são usados para alimentar máquinas partidárias. Então, no Brasil, nós temos menos servidores públicos por habitante que muitos outros países, como França. Lá eles têm mais, Inglaterra tem mais, Alemanha, vários países têm mais. O que acontece é que lá, de cada 100 que estão ali trabalhando, os 100 estão produzindo. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos muitos órgãos aí que você, de 100, 30, às vezes nem frequentar o trabalho, frequentam. Apenas ganham dinheiro porque fazem parte de algum outro círculo. Então, é um bom caminho, é muito interessante, mas você tem que ter perfil. Tem que conhecer, tem que entender o que é aquele órgão e ver se está qualificado para servir naquele sentido. Nesse ano, o Estado do Pará assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho providenciando cerca de 20 concursos públicos. Nesse sentido, o Estado tem que cumprir esse termo? Olha, a gente vê esses termos no Brasil inteiro, são os TACs. Assinou o TAC, mas aí prorrogam. Eu sou um pouco reticente com isso. Eu sei que muitos vão ser cumpridos. Teoricamente, se são 20 concursos, tem que sair, mas eu realmente não sei. Por exemplo, tem órgão aí que foi criada há 10, 12 anos e que teve o primeiro concurso público um ano e meio atrás. Então, na verdade, a máquina política no Brasil, isso não é o Pará, é no Brasil, ela não gosta de fazer concurso público, porque, se ela faz concurso público, sobra menos espaço para colocar o apadrinhado político, o cabo eleitoral, o companheiro de partido, o parente, o amigo, porque o número de vagas é limitado. Então, quanto maior o número de efetivos, concursados, menor o número de colegas que entram, como a gente diz assim, sem um critério. Então, é por isso que os partidos, o poder público no Brasil todo, tende a relutar em fazer concurso público, porque você perde o poder de quem, aquele poder de dar cargos, muitas vezes, para quem não é de direito. Porque o que acontece? Não é porque alguém é dirigente de um órgão, por exemplo, que todos os cargos de confiança, ele dá para quem ele quiser. Por exemplo, se você fizer uma análise em qualquer cidade, quem estiver nos assistindo, procure o cargo, por exemplo, de diretor administrativo do seu órgão, de qualquer órgão público. Dificilmente você vai encontrar um administrador formado, registrado no conselho, e esse é um cargo exclusivo de administrador. Mas o dirigente acha, não, este é um cargo de confiança, eu vou colocar qualquer um lá só porque é meu amigo. E não é. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que a lei está aí, os termos estão aí, os acordos estão aí, e efetivamente não são cumpridos todos, não. Então, eu acho que esses concursos devem sair, mas eu não sei se vão sair todos esse ano, não. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando, então, que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode acessar o nosso WhatsApp. Na próxima terça-feira, nós voltamos com o planejador financeiro, Pedro Loureiro. Agora vamos falar sobre saúde. Ficar ansioso por alguma situação é bem natural do ser humano, mas há pessoas que vivem a ansiedade diariamente, o que impede a realização das atividades rotineiras e afeta potencialmente a qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofrem de ansiedade. Sentir o coração acelerar ao esperar que algo aconteça não é doença, pelo menos não, até que cause algum tipo de prejuízo ou impedimento nas ações e na vida da pessoa. De fato, a ansiedade, ela tem uma funcionalidade. Ela tem a função de preparar você para um perigo iminente e muitas das vezes em níveis moderados, ela pode ser extremamente funcional e indispensável ao ser humano. Pode-se considerar que a ansiedade, ela passe a ser uma patologia, no momento que você começa a perceber que essa ansiedade que você vive é constante, o perigo iminente já não começa a ser esporádico e principalmente quando ela te gera, começa a gerar realmente danos sociais, na sua convivência, na sua funcionalidade quanto profissional, enquanto membro de uma família e etc. De acordo com a Previdência Social, os transtornos mentais já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil e os gastos do INSS giram em torno de 200 milhões de reais em pagamentos de benefícios anuais. Nesse contexto, a ansiedade, bem como a depressão, são os males que mais afetam as pessoas. Quando você percebe que você se isola socialmente para não ser agressivo ou então para não manifestar essa ansiedade, que aí você já pode começar até a desenvolver fobia social, quando você começa a perceber que algumas coisas que você executava no dia a dia sem um sofrimento psíquico passa a ser um sofrimento psíquico. Um exemplo de estudar, por exemplo. você já estudar com ansiedade em níveis realmente desfuncionais vai te tirar a concentração, te tirar a autoestima e aí realmente você pode encarar isso aí como um dano social. Desde o que foi caracterizada como uma patologia e inserida na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a ansiedade desdobrou-se em muitos males. A ansiedade hoje pode desenvolver o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ela pode desenvolver alguns tipos de depressão, está ligada na realidade a alguns tipos de depressão, você pode desenvolver diversas fobias por conta da ansiedade, o estresse pós-traumático, enfim. A grande maioria das pessoas, por exemplo, com síndrome do pânico, elas em primeiro lugar acham que tem uma questão ligada ao fisiológico, né? E elas vão procurar o médico e que é muito necessário realmente que façam todos os exames para você afastar a questão fisiológica e depois procurar o psicólogo ou o psiquiatra para realmente iniciar um tratamento. Mas existem sim doenças físicas causadas pela ansiedade, né? Inclusive, as gastrites, as questões do trato digestivo, todas, muito, são ligadas à ansiedade, porque a ansiedade ela pode, em níveis elevados, causar uma disfunção orgânica generalizada do sono, do apetite, do humor, da libido sexual, enfim, tudo isso está ligado realmente à ansiedade e pode causar danos físicos, sim, muito importante. A ansiedade está muito relacionada com hábitos. Só para se ter uma ideia, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que atualmente cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade. O Brasil tem aparecido sempre entre os primeiros da lista da organização. Hoje algumas pesquisas apontam São Paulo como a terceira cidade no mundo com o maior número de pessoas que têm desenvolvido transtornos ligados à ansiedade. Pode estar ligado, sim, à questão de que São Paulo é uma cidade praticamente 24 horas muito acelerada, um mercado realmente muito competitivo, então você realmente pode apontar isso como um dado. Por isso que eu falei que é importante, sim, a mudança de hábito de vida. Muitas das vezes você escolhe uma profissão e que aquela profissão não te causa realmente um conforto psicológico. Um cargo, nem sempre, até mesmo uma promoção dentro da sua profissão vai te gerar realmente aquilo que você espera de conforto psíquico. É muito importante observar os sintomas. No caso do não tratamento, muitos prejuízos podem ser contabilizados, como a falta de controle de situações rotineiras, restrições de liberdade e impedimentos. Hoje algumas pesquisas apontam São Paulo como a terceira cidade no mundo com o maior número de pessoas que têm desenvolvido transtornos ligados à ansiedade. Pode estar ligado, sim, à questão de que São Paulo é uma cidade praticamente 24 horas muito acelerada, um mercado realmente muito competitivo, então você realmente pode apontar isso como um dado. Por isso que eu falei que é importante, sim, a mudança de hábito de vida. Muitas das vezes você escolhe uma profissão e que aquela profissão não te causa realmente um conforto psicológico, um cargo, nem sempre, até mesmo uma promoção dentro da sua profissão vai te gerar realmente aquilo que você espera de conforto psíquico. E vamos voltar a falar de trânsito. O feriado da Semana Santa terminou sem mortes no trânsito de rodovias estaduais do Amapá. Foi o que informou nesta segunda-feira o Batalhão de Policiamento Rodoviário. Os policiais militares atuaram com barreiras e fiscalizações entre a quinta e o domingo. Dez acidentes foram registrados, mas nenhum com gravidade. As equipes se concentraram em maior quantidade nas rodovias Duca Serra, JK e AP 440, que ligam Macapá ao município de Santana, distante 17 quilômetros. Dos dez acidentes, seis tiveram vítimas com ferimentos e quatro apenas com danos bateriais. E agora vamos falar sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para o paraense que mora na região insular de Belém, composta por 39 ilhas ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinhos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos e aprende com o pai e aquilo passa de pai para filho e ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente, principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do Estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. e muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania e esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita, nós temos três que não são inscritas, ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para o outro, muitas chuvas, falta de visibilidade, em algumas regiões aqui o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios e muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação escrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado? Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade, da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante, ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também de certa maneira consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800-280-7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise, olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui. Eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais. Eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos os locais. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas pelo WhatsApp 9880234444 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E agora você acompanha ainda nesta edição os números da microcefalia no estado do Pará, conheça o trabalho do Hospital Veterinário da UFRA. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre saúde. O boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde atualizou para 21 o número de casos suspeitos de microcefalia no Pará. Já são 16 casos confirmados aqui no estado. Carolina Guimarães tem os detalhes. O Ministério da Saúde divulgou 21 casos suspeitos de microcefalia aqui no Pará. Esses casos ainda estão sob investigação. Para falar sobre isso está aqui ao meu lado o Bernardo Cardoso ele que é o diretor do Departamento de Controle de Endemias da SESPA. Muito obrigada diretor por conversar conosco. Esses casos ainda estão em processo de investigação. de certeza. Mas primeiro eu agradeço vocês da empresa principalmente você Carol que sempre está com a gente e essa divulgação é importante até para acalmar um pouquinho as pessoas. Foram realmente 21 confirmados não suspeitos de vírus que o Ministério abordou isso e que nós não temos na nossa lista essa quantidade. Nós temos um pouquinho a menos porque três casos não foram ainda confirmados como microcefalia. Esses 21 casos que estão aí isso obviamente isso vai acontecer são três meses já estamos entrando no quarto mês e isso sempre vai acontecer em microcefalia não só pelo vírus nem é só o vírus Zika que vai causar microcefalia. Tem muitas outras coisas que podem causar microcefalia outras bactérias outros vírus fungos a pobreza aquela mulher que não se alimenta durante sua gravidez ou que fuma muito tudo isso drogas tudo isso pode levar a uma microcefalia. Então esses casos de 21 casos é preciso ser a conformação através do Evandro Chagas. Até porque ainda não existe uma certeza da ligação do Zika vírus com a doença. De certeza é por isso que ainda estão estudando quando de primeiro o que apareceu em novembro parece que era o Zika vírus depois foi se vendo que não é bem assim que muitas outras coisas podem causar. Pode vencer ele o responsável dessas microcefalia mas tem também gente que já confirmado que teve Zika vírus e que a criança nasceu normal até agora estamos acompanhando tem dois ou três casos aqui em Belém que estamos acompanhando e que não aconteceu nada ainda. A preocupação da secretaria é o mosquito. A preocupação não só da nossa secretaria mas espero que o do Brasil todo seja o mosquito porque ele é quem transmite a doença. Se eu não tenho mosquito ou se o índice está abaixo de um eu não tenho como ter a doença. É por isso que eu peço através da sua emissora que quem estiver nos ouvindo que tome conta da sua casa que faça revista toda semana dentro da sua casa e fora nos seus quintais põe o lixo para a rua no local adequado para a prefeitura e tirar que os nossos prefeitos também limpem suas cidades adequadamente que as nossas outras instituições não só a secretaria de saúde mas a de educação do meio ambiente do saneamento básico tudo isso é importante a gente se unir contra essa praga desse mosquito. Muito obrigada doutor por suas informações prevenir é sempre a melhor opção e não somente com relação ao mosquito mas aos gestantes que façam um bom pré-natal e tomem cuidado das suas saúdes. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação mais de 140 opções de cursos serão oferecidos no mês de abril pela escola da Assembleia Legislativa em Porto Velho os cursos serão oferecidos pela manhã pela tarde e noite a taxa de inscrição é uma lata de leite em pó e toda arrecadação será doada para entidades sociais as opções de cursos variam de informática básica a fotografia a escola do Legislativo está localizado na rua Afonso Pena 386 entre Terreiro Aranha e Marechal Deodoro mais informações pelo telefone 069 que é o código diário 3216 2849 ou no site da instituição e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia No município de Santana no estado do Amapá a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de chuva passageira a temperatura mínima será de 25 graus com a máxima de 27 em Lábia no Amazonas o tempo será fechado com previsões de chuva a qualquer hora do dia a temperatura mínima deve chegar a 25 graus com a máxima de 29 e em Óbidos no estado do Pará o dia será parcialmente nublado sem previsões de chuva a temperatura mínima será de 25 graus com a máxima de 28 A Universidade Federal do Pará abriu edital para a mobilidade acadêmica internacional no âmbito do programa Santander Universidades Bolsas Ibero-americanas para estudantes de graduação os interessados podem se inscrever até o dia 10 de junho O objetivo do programa é propiciar aos estudantes de graduação uma oportunidade de acesso a culturas estrangeiras realizando um semestre de intercâmbio em universidades ibero-americanas conveniadas com a UFPA O currículo e as entrevistas de emprego são passos que o cidadão precisa dar para ingressar no mercado de trabalho que está cada vez mais disputado Com uma boa preparação o candidato pode alcançar seu objetivo Nesta reportagem você vai saber como se preparar de forma correta Nos dois primeiros meses de 2016 o IBGE apontou um crescimento de 8,2% no número de desempregados Mas a luta é grande e muitas pessoas continuam em busca da vaga de emprego Uma das preocupações é a forma de se comportar em uma entrevista Os candidatos ficam atentos para passar segurança ao empregador Principalmente quando você vai fazer uma entrevista no órgão público você tem que estar adequado uma blusa social ou um blazer você tem que se vestir adequado ao local onde você está ao local que você frequenta e tem que saber falar saber se portar saber ter jeito postura porque tudo isso conta se você vai representar uma empresa independente se é órgão independente se é particular você tem que saber se portar e falar em uma ocasião que seja uma saia justa sou muito natural muito eu mesmo respeitando estilo respeitando o modo de se vestir tudo isso eu tento passar o máximo de naturalidade já que eu sou desse jeito entendeu o fato de eu ser do teatro de eu trabalhar com comédia também ajuda para eu ter uma melhor desvoltura quando eu for conversar com um entrevistador e tudo mais e assim sempre precisando isso sabe ser eu mesmo não tentar forçar alguma coisa mais quadrado um estilo assim mais sério já que eu não vou ser tão simples já que eu não vou ser tão direto com quem vai me entrevistar e tudo mais hoje muitas empresas estão recebendo os currículos por e-mail esta administradora explica que o candidato precisa fazer uma descrição da sua pretensão na firma apresentando um bom currículo o menos é mais então o currículo ele deve ter de uma a duas páginas o candidato deve entender que ele deve preparar um currículo para cada vaga que ele pleitear no mercado então ele tem que ter identificação do candidato como o nome completo a idade o endereço o e-mail o telefone aquele telefone que ele realmente atende e se ele coloca um telefone fixo tem que ter alguém que atenda com cordialidade quem liga precisa ter o perfil do candidato o objetivo dele para cada vaga que ele se submeter precisa ter a identificação de todos aqueles cursos que ele fez das experiências profissionais os idiomas que ele domina as disponibilidades que ele tem então dentro de cada vaga que ele pleitear ele precisa adaptar esse currículo para conseguir a tão sonhada vaga em uma determinada empresa é importante que antes passe pela entrevista de emprego mas você sabe como obter êxito nessa situação? quando o candidato recebe o contato e é convidado para ir fazer uma entrevista participar de uma entrevista de uma dinâmica de grupo aí já começa o processo de seleção então ele tem que ir devidamente vestido devidamente vestido é uma roupa condizente com o ambiente de trabalho limpa passada não necessariamente uma roupa de festa mas uma roupa formal que não exponha muito os seus atributos pessoais então tem que ser uma roupa discreta bem limpa bem calçado bem calçada com as unhas limpas cabelo arrumado os homens com a barba feita as mulheres com as unhas com esmalte mais discreto maquiagem também discreto tudo aquilo o que chama atenção no candidato o que deve chamar atenção do candidato é a competência a experiência e não os atributos pessoais então ele deve comparecer no horário marcado ele não pode se atrasar então se ele tem problema com transporte ele deve sair antecipadamente de casa procurar chegar no horário marcado um pouco antes 10 minutos pelo menos antes e comparecer de forma tranquila para se submeter a dinâmica necessária ou a entrevista que vai ter uma série de perguntas então ele tem que ser muito tranquilo prestar atenção naquilo que vai ser questionado responder com tranquilidade não mentir porque as informações são checadas não se deve mentir falando de uma experiência que você não tem de um curso que você não fez ou não concluiu porque isso certamente vai impactar no futuro quando essas informações forem checadas o candidato precisa evitar falar ou fazer coisas que comprometam a sua entrevista de emprego não deve usar termos pejorativos a palavrões rir muito ser desagradável falar delongadamente falar por muito tempo e responder aquilo que não está sendo questionado perguntado não deve fazer isso não deve falar mal de pessoas ou de empresas da qual já fez parte porque o sigilo que o candidato carrega é dele e a empresa que vai contratá-lo possivelmente precisa ter certeza de que essa pessoa é capaz de guardar um sigilo então não se deve mentir não se deve falar mal de pessoas de empresas não se deve rir alto falar muito alto ser desagradável ser grosseiro também tem que ter um comportamento condizente com uma pessoa que quer entrar no mercado de trabalho outra situação é o nervosismo momento involuntário que pode ser controlado com algumas técnicas então a pessoa deve fazer técnica de respiração se for uma pessoa que tiver religiosidade deve fazer suas orações e procurar ficar tranquilo porque o mercado sempre tem boas oportunidades então é não temer procurar chegar no horário para justamente ficar tranquilo se acalmar e ser o mais natural possível porque quando a gente é natural a gente não fica tomado pelo nervosismo A Câmara Municipal de Belém aprovou ontem o projeto de lei que prevê mudanças no quadro funcional da Prefeitura A votação durou cerca de quatro dias e foi alvo de protestos de servidores municipais devido à extinção de cargos públicos prevista no projeto De acordo com a Secretaria Municipal de Administração o objetivo do projeto de lei é organizar o quadro funcional e garantir que os servidores concursados ocupem seus cargos de acordo com a função que desempenham Criado desde 1974 o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia atende animais de famílias com baixa renda que moram na região metropolitana de Belém são atendidos cerca de 15 mil animais por ano todos os serviços são realizados dentro das limitações do hospital mas tudo é feito a baixo custo para garantir a saúde dos animais nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco da história deste lugar O Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira faz parte da Universidade Federal Rural da Amazônia e realiza atendimentos aos animais encaminhados pela comunidade O público-alvo são famílias com renda até um salário e meio Nós realizamos recentemente uma pesquisa e nós verificamos que praticamente 50% dos nossos clientes fazem parte da população que tem uma renda familiar de até um salário mínimo e meio Então a gente está conseguindo realmente atender essa população mais carente Inicialmente o hospital foi fundado para atender a demanda do curso de medicina veterinária e até hoje ele funciona como hospital escola O hospital foi criado com o intuito de promover a capacitação dos médicos veterinários formados na UFRA ou seja, seria uma opção de obter o conhecimento no atendimento prático mesmo na diversidade de casos que aparecem e que chegam até o hospital para serem atendidos O hospital ele cresceu muito também em função dos seus atendimentos e hoje nós já oferecemos também o curso de residência e medicina veterinária que são já são médicos veterinários formados e que fazem boa parte desse atendimento aqui dentro do hospital com o auxílio lógico dos tutores e dos preceptores que seriam os professores e os médicos veterinários lotados na UFRA A média de mil atendimentos por mês no hospital veterinário da UFRA aqui são realizados vários tipos de serviços com animais domésticos e selvagens o OVET ele presta um serviço a comunidade de consultas cirurgias exames de sangue raiz x ultrassonografia e nós também no momento estamos desenvolvendo uma pesquisa aqui no hospital com células tronco para animais paraplégicos vítimas tanto de traumas quanto animais com sequelados de sinomose que é uma doença que afeta o sistema nervoso levando a paralisia desse animal também um outro serviço realizado e que é considerado carro-chefe do hospital veterinário é o Vida Digna O projeto Vida Digna é um projeto da instituição UFRA ele visa o controle populacional de cães e gatos de pessoas de baixa renda os animais que participam do projeto para cirurgia a partir de 6 meses até 6 anos incompletos animais sem raça definidos vira latinhas então o projeto ele o protocolo é um cadastro o proprietário vem e faz um cadastro prévio e a gente solicita em troca da castração com o hemograma do animal uma doação de sangue no hemopa como uma contrapartida a essa gratuidade do projeto algumas doenças são transmitidas do animal para o ser humano e para evitar esses problemas de saúde o hospital também conta com o consultório de prevenção de doenças infecciosas e parasitárias nosso ambulatório de prevenção de enfermedades infecciosas ele é um uma parte do hospital veterinário em que a gente trabalha principalmente com as principais doenças prevenção de doenças de animais de cão e gato o animal ser atendido aqui no nosso ambulatório ele é examinado feito toda a avaliação se ele pode ou não receber vacinas o acesso a consulta para essa prevenção ela é gratuita qualquer pessoa com animal pode chegar até aqui o nosso ambulatório em direto ambulatório esse animal vai ser examinado e se ele for possível realizar vacinas vai ser realizada vacina porém a vacina ela tem um valor em geral de 40 reais a dose dessa vacina o que o senhor orienta para quem tem algum animal em casa o ideal é sempre que você tem um animal em casa é ter todos os cuidados possíveis com alimentação e com prevenção de doenças então se você não tem conhecimento é interessante procurar um médico veterinário para que essa orientação seja dada muitos proprietários trazem seus animais para se consultar ou realizar tratamentos no hospital veterinário para eles o resultado é satisfatório eles cuido dos cachorros que não estão sendo maltratados na rua então tem o seguinte a cirurgia que façam às vezes gratuita bom atendimento que eles têm aqui e o bom cuidado que tem com os animais também olha eu acho ele bom por quê? porque tem tudo aqui e as condições também de pagar também dá pra pagar por isso que eu vim aqui porque eu gosto também do tratamento deles e eles são burros e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso nosso WhatsApp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá . 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